Deputados estaduais cearenses estão esperando que o próprio governador Elmano de Freitas leve à Assembleia no próximo dia 2 de fevereiro, na próxima semana, o projeto de reforma administrativa com a criação das novas secretarias que ele, Elmano, já anunciou no primeiro dia do seu governo. Além, o projeto pode criar, além dessas secretarias, outros cargos, inclusive alguns equivalentes a secretários para atender a alguns aliados. Enfim, disfarçadamente, a proposta de reforma administrativa pode criar novos empregos para os amigos, o que, sem dúvida, merecerá reprovação. Então, vamos lá. E aí E aí